A TVCNM conversa agora com o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, e a gente não poderia falar de outra coisa que não seja inovação para produtores rurais, que eu acho que tem tudo a ver com o SEBRAE, né, presidente? Pois é, esse é um congresso valiosíssimo, um congresso valiosíssimo, até pelos participantes. Eu nunca vi um leque tão completo, que você vai de prefeitos, vereadores, sindicatos, uma gama fechada no Brasil todo, que a Confederação está de parabéns, porque ela faz aqui o que é mais importante, a discussão de gestão. E, num momento tão importante, eu vou contar uma historiezinha pequena, o seguinte, eu fiz 46 anos de formado, e formei para ser agrônomo. E, quando eu fui fazer a execução do meu curso, eu falei, eu devia ter feito antes a administração. Para eu fazer uma boa gestão agronômica, eu preciso de um bom conhecimento de gestão. E é isso que a Confederação faz hoje, é plural, repito, colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu estou vendo o presidente do Banco Central, estou vendo o Banco do Brasil, estou vendo as instituições, o esqueleto daquilo que sustenta o fomento na agricultura, mas participantes como o ex-ministro Turra, com a ministra Tereza Cristina, com as confederações, e o SEBRAE não poderia deixar de estar presente. O SEBRAE tem, com essa metodologia de empreendedorismo, de conhecimento, tem ajudado muito o desenvolvimento do agronegócio. E nós fizemos todo o arranjo.